Adam inscreveu-se finalmente em uma academia e recebe um SMS de confirmação. Por isso ele está pensando em comprar um novo par de tênis. Já que pra gastar, melhor fazê-lo com estilo. O tênis será vermelho, como aquele que ele viu no Instagram. Mas ele é de couro ou em lona? Opa! O chatbot vem socorrê-lo e traz a Adam as informações necessárias. É em lona! E como lembrete, informa que ele sempre compra tamanho 43. Esperto esse chatbot! No dia seguinte, o tênis chegou. Beleza! Porém, um leve problema em relação à cor. Adam faz login na sua área de cliente e envia uma foto da sua entrega. Ele é imediatamente chamado de volta por um consultor. A solução é muito simples. Basta devolver o pacote para a troca ser realizada. No dia seguinte, Adam está arrasando com seu novo tênis. Um teste antes da academia. Obrigada, VocalCon! Tchau! 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 Obrigado.